Olá, sou a Renata Maia, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é para você que explode em qualquer situação e depois fica pensando, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Então se você se identificou, tem vontade de melhorar, mas até aqui não sabe como, quero te ajudar nesse processo, afinal aqui eu falo sobre elegância e se tem algo que corre na oposta direção da elegância é o descontrole. E se você ainda não é inscrito no canal, claro, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, me segue no Instagram também que eu estou lá todos os dias conversando sobre várias coisas com vocês e vamos lá, gente. Bom, para entender primeiramente esse descontrole emocional, é interessante a gente entender como o nosso cérebro processa as informações. Você já passou por essa situação de você estar conversando com uma pessoa e aí aquela pessoa te faz passar raiva e parece que as suas palavras saem até antes de você conseguir pensar. Pois é, eu já fui assim, então eu sei bem como é de zero a cem por uma frase que uma outra pessoa solta, né? Isso tem um nome, né? Basicamente chamado de pensamento preto e branco, que é basicamente quando a gente pega uma situação, alguma frase que alguma pessoa solta e interpreta ela de uma forma super extrema, né? E aí a gente pega algo que é assim e transforma em algo assim. E isso acontece geralmente com pessoas que têm uma tendência de pensar em termos de polos opostos, pessoas que não conseguem levar em conta todas as possibilidades que existem entre esses dois termos, ou seja, para essa pessoa não há um meio termo. E geralmente pessoas assim estão sempre usando palavras extremas também para se expressar como Sempre, nunca, perfeito, terrível, tudo, todos, nada, ninguém, melhor, pior, ou seja, ela tem esse pensamento extremista e ela usa as palavras para se expressar, né? Através dessa extremidade que acontece na mente. Mas cada vez ou quanto mais a gente cria esse hábito de pensar de uma forma tão extrema, mais intensa vai ser as nossas emoções também e consequentemente maior a chance da gente se sentir deprimido e até ansioso. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu ligo para minha amiga, não estou num dia bom e aí eu falo assim Nossa, eu estou cansada, o James nunca, nunca me ajuda em nada em casa, sobra tudo para mim. O que eu estou fazendo aqui? Basicamente mentindo, né? Porque eu acabo, quando eu penso de uma forma muito extrema, eu acabo distorcendo a realidade e ignorando tudo que é bom e exagerando tudo que é ruim. Fala a verdade, que eu não vou te julgar. A gente não se sente bem quando a gente liga para uma amiga e fala Nossa, tudo eu, porque eu tive dia sim e fulano não faz nada, sobra tudo para mim e aí a minha amiga chega e fala assim Nossa, amiga, eu te entendo. Nossa, que barra! E ela se compadece por mim, né? Ela fica com aquele sentimento de piedade. E a gente gosta disso, dá um prazer, né? Porque de uma forma ou outra a gente se sente acolhido ou até mesmo justiçado, ainda que só por aquela amiga. Mas não precisa nem ir muito longe. Quantas vezes na nossa própria cabeça a gente tem essa conversa, esse diálogo interno com a gente mesmo. Coitadinho de mim. E sabe por quê? Porque inconscientemente a gente gosta de pensar assim, se sentindo a mocinha da história, a mocinha da situação. Quando a gente para para avaliar as escrituras, a gente vê que Deus denuncia muitos pecados. Mas um pecado que Deus simplesmente abomina e muitas vezes passa batido é o da maledicência. Colossenses 3, 8 fala, se livrem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da língua obscena. Muita gente não percebe, mas a maledicência é a forma mais desprezível de autoexaltação. Porque traz para a gente uma falsa alegria, né? Tem gente que sente prazer em denegrir a imagem do outro para promover a sua própria. Porque isso faz a gente se sentir melhor, mesmo que seja melhor que o outro. Nos coloca numa posição superior, mesmo que por alguns minutos. Deus criou a nossa língua como um dos instrumentos mais lindos, incríveis de comunicação. Mas quantas vezes a gente decide usar esse instrumento para maldizer, para fazer fofoca, amaldiçoar as pessoas. Pegando esse instrumento que foi nos dado como uma bênção e usando ele como um instrumento para maledicência. Olha que forte isso, gente. Quando a gente tem esses pensamentos extremistas e traduz para a linguagem, né? Quando a gente faz essas declarações globais, a gente se coloca sempre no edge. Sempre a ponto de explodir. E geralmente, pessoas assim, raramente, quando nunca, conseguem ver tudo que há de bom na vida delas. Por exemplo, uma pessoa que tem esse comportamento, que tem esse extremismo como estilo de vida, concorda que se ela perde o emprego, a primeira coisa que ela vai falar é Meu Deus, acabou. Acabou para mim. E aí, consequentemente, você concorda que todas as outras coisas da vida dela vão perder valor? Porque se essa pessoa acha que a vida dela acabou porque ela perdeu um emprego, sobrou o que para cuidar então? Você acabou tudo. E eu sei que talvez você está me assistindo aqui pensando Não, mas também não é assim, né? Sei lá, é só um jeito de falar, um jeito de se expressar. Ah, também não acho que tudo acabou só porque eu perdi o emprego, né? E sim, eu concordo. É uma forma de linguagem. Às vezes você não quer dizer necessariamente aquilo. É uma forma de expressão. E isso, em partes, faz sentido porque desde pequeno a gente aprende e eventualmente passa para as nossas crianças esse conceito de comunicação como bom ou mal, grande ou pequeno. Porque pensar categoricamente dessa forma é óbvio, né? Torna a compreensão do mundo mais simples quando a gente está nessa primeira fase aí de desenvolvimento, de entender, de explorar o mundo, né? A gente ensina, de fato, a criança nesse pensamento mais preto e branco na frequência. Mas crescer e continuar usando essa linguagem e esse tipo de pensamento na vida adulta pode causar muitas consequências negativas. Porque, de fato, um pensamento mais simplista, sim, é mais fácil do que a complexidade de tantos detalhes da realidade da vida adulta. Mas para a gente aprender a ser menos reativo emocionalmente, a gente precisa começar a substituir esse pensamento preto e branco na vida adulta por algo mais real, mais palpável, mais honesto mesmo. E o primeiro passo é estar disposto, disposta a admitir que o pensamento preto e branco é uma mentira que muitas vezes a gente cria para a gente mesmo, para se desculpar de algo. Começa a se policiar, começa a se estudar. Quais são as palavras que você mais usa para expressar? Você usa com muita frequência as palavras sempre, nunca. Começa a reparar quando você as usa, se possível, anota na sua agenda num lugar que você possa sempre checar. Porque se você usa com muita frequência esse tipo de palavra para se expressar, para se comunicar, isso pode ser um sinal de que você está entrando numa relatividade emocional. Então, no momento em que você perceber que está agindo assim, usando esse tipo de palavras para se expressar, respire, desacelera, vai beber uma água. Enquanto isso, presta atenção no que você está sentindo. Começa a dar nome às suas emoções. Porque a emoção, ela até pode ser real, mas os pensamentos nem sempre. Por exemplo, vamos supor que você acabou de brigar com o seu marido e aí você explode com ele e fala assim, Ai, você me deixa louca, você me deixa com raiva, você me dá com os nervos. E só um PS aqui, né? Eu estou dando um exemplo muito generalizado. Isso não se estende a relacionamento abusivo, né? Mas enfim, quando você fala, né? Eu sinto que meu marido me deixa com raiva. Isso é um pensamento, não um sentimento. Então, é importante você endereçar exatamente o que você está sentindo. A sua emoção. Todos nós, eu, você, todo mundo, tem áreas na vida que precisam ser melhoradas todos os dias. Ninguém está uma versão perfeita de si mesmo, senão Deus já tinha levado. Mas o pensamento extremo, preto e branco, com certeza não nos ajuda a resolver o problema de uma forma real. Então, no lugar disso, começa a usar o pensamento cinza. Porque entre 8 e 80, existem 72 possibilidades. É muito engraçado, mas se você parar pra pensar, a gente tem a capacidade de sentir duas emoções ao mesmo tempo, né? A gente pode amar e odiar uma pessoa ao mesmo tempo, já reparou? Então, praticar o silêncio, enxergar suas emoções reais, antes de reagir, pode evitar uma guerra. Outro ponto é escrever, criar um hábito de escrever diariamente as coisas pelas quais você é grata a Deus na sua vida. Porque, com certeza, você tem muita coisa pra agradecer. Inclusive, só de você estar assistindo esse vídeo, querendo melhorar nessa área na sua vida, já é um motivo de celebração, né? Por você estar aqui buscando melhorar, buscando o domínio próprio, que é uma virtude, é um fruto do Espírito tão lindo. Então, comece a listar pelo menos 3 coisas pelas quais você é grata naquele dia. Eu falo 3 porque pra algumas pessoas pode ser difícil, né? Mas liste quantas coisas você conseguir enxergar de beleza naquele dia em específico. Outro ponto também é se concentrar em mudar um pouco o seu vocabulário, trazer a palavra E pro seu vocabulário, no lugar de termos absolutos, como nunca, como sempre, como todos, como nada, né? Vai ajudar na comunicação. Então, trazendo pra prática, você pode experimentar afirmações como, sei lá, eu sou tímida e carinhosa. Eu sou bagunceira e engraçada. Porque aí, ao invés de tudo ser horrível, né? Você vai começar a descrever e a enxergar especificamente o que é horrível e o que é bom. Esse exemplo que eu dei pra vocês, né? Do marido. Que o marido nunca te ajuda em absolutamente nada em casa. Seria muito mais honesto, talvez, se você avaliar aí na sua casa, que o seu marido deixou a toalha na cama, o que te deixou com raiva. Você é mais específica, real e assertiva. E dessa forma, é consequentemente mais possível ser assertiva na resolução do seu problema. Porque, às vezes, a gente acha que a pessoa lê a nossa mente, mas não lê. Quando a gente grita pro nosso marido que ele não faz nada, sendo que o que tirou a gente do sério foi a toalha em cima da cama, por que não falar? Tire a toalha. Ainda que você tenha que falar todos os dias. Eu tenho certeza que ele faz outras coisas. Então, a gente não pode generalizar e trazer essa generalização pra nossa fala. Porque é o que nos ajuda a explodir. Eu sei, é um exemplo bobinho, inocente, né? Mas pensa, quantos desses pensamentos inocentes tem te tirado do centro, tem se acumulado dentro de você, virado discussões, explosões, coisas das quais você se arrependeu depois de ter falado, né? Então, a gente consegue ser mais flexível, mais equilibrada, mais verdadeira, mais intencional na forma como a gente se sente, quando a gente alinha também a nossa comunicação. A comunicação é uma das ferramentas mais poderosas. E sabendo dominá-las e alinhá-las, a gente consegue se escapar de muitas emoções extremas. Mesmo que você tenha passado grande parte da sua vida fazendo isso, é possível mudar o seu cérebro, melhorar o seu amor, seus sentimentos e a forma como você se comunica e reage também. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero de coração que te ajude nesse processo a melhorar, a dominar as suas emoções e as suas explosões. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, me siga lá no Instagram e vou adorar ler os seus comentários aqui embaixo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho